Quem não se lembra, quem nunca viu, um astra voado, Neto Fernandes Gil Quem não se lembra, quem nunca viu, um astra voado, Neto Fernandes Gil Vai deixar saudade em nossos corações, o bonde de Neto foi várias emoções Quando chegamos no baile, começa a procurar, é um bonde pesadão Eles tão sempre lá, mas tá faltando alguém, pra zoar de montão É o Mano Neto, o nosso patrão, mas tá faltando alguém, pra zoar de montão É o Mano Neto, o nosso patrão, mas Fernandes é sinistro, não deixa sair dos trilhos Porque para a baleia, ele era como um filho Mas Fernandes é sinistro, não deixa sair dos trilhos Porque para a baleia, ele era como um filho Quem não se lembra, quem nunca viu, um astra voado, Neto Fernandes Gil Quem não se lembra, quem nunca viu, um astra voado, Neto Fernandes Gil Quem não se lembra, quem nunca viu, um astra voado, Neto Fernandes Gil Vai deixar saudade em nossos corações, o bonde de Neto foi várias emoções Quando chegamos no baile, começa a procurar É um bonde pesadão, eles tão sempre lá Mas tá faltando alguém, pra zoar de montão É o Mano Neto, o nosso patrão Mas tá faltando alguém, pra zoar de montão É o Mano Neto, o nosso patrão Mas Fernandes é sinistro, não deixa sair dos trilhos Porque para a baleia, ele era como um filho Mas Fernandes é sinistro, não deixa sair dos trilhos Porque para a baleia, ele era como um filho